funcionando melhor e está tendo mais relevância para a Amazon mostrar mais vezes o seu anúncio sem precisar pagar publicidade. Então, eu costumo falar que o Ads é um grande empurrão que você dá nas suas listagens para elas performarem. E o importante dizer também que dentro da Amazon é total autoatendimento. O que é autoatendimento? Você, Seller, pode criar todas as suas campanhas. Você pode usar segmentações precisas, como a de palavra-chave, que a gente vai falar bastante aqui. Então, para quem está viajando, o que é palavra-chave, Bruno? O que é palavra-chave? Palavra-chave, gente, é quando você, por exemplo, anuncia uma garrafa. Vamos supor que essa garrafa de água esteja tendendo dentro da Amazon. Se eu escrevo garrafa de água lindóia lá dentro do Amazon Ads, dentro do meu painel de publicidade, eu começo a usar essa palavra-chave como publicidade, existe uma grande chance do Seller, do comprador, encontrar o meu produto quando ele procurar dentro da Amazon, porque eu estarei pagando para mostrar o meu anúncio mais. Estarei investindo para mostrar o meu anúncio mais. Então, essa é a publicidade que a gente vai falar principalmente aqui. Além disso, o que me encanta bastante no Amazon Ads também, e eu estou aqui, gente, quando a Amazon me convida, eu falo, gente, eu vou ser transparente, eu vou passar a minha visão, porque não adianta eu estar aqui falando para você, nossa, é tudo mil maravilhas, lindo, maravilhoso, e etc. Que realmente a gente sabe, como vendedor, que temos desafios. Em qualquer canal de venda que a gente vai fazer, temos desafios. Enfim, o que eu mais gosto, agora falando do ponto positivo do Ads, que é um dos mais completos dentro dos canais de vendas existentes do Brasil, que eu acredito que eu já testei, é a otimização e o controle de orçamentos e lances. Então, você tem um produto vendendo bem, você tem uma publicidade indo bem, e você pode alavancar para que ela mostre mais. Você tem um produto que o Acos, o Roy, não está tão legal, e daqui a pouco vocês vão entender todas essas nomenclaturas, você pode diminuir o investimento nessa única palavra-chave. Então, a otimização das palavras-chave lá dentro da Amazon são muito bacanas, e se você tiver tempo para investir nisso, você consegue ótimos resultados. Requisitos básicos para você conseguir anunciar e usar o Ads automático, o Ads Sponsored Products, que é o que todo mundo pode utilizar. uma conta ativa de vendedor, ou de fornecedor, ou de autor do KDP, dos Kindles, da plataforma de KDP. Forma de pagamento válida cadastrada para taxas de publicidade, então tomem muito cuidado com isso. Muita gente, às vezes, me pergunta, Bruno, por que eu preciso cadastrar um cartão de crédito quando eu vou me cadastrar na Amazon? Um dos motivos que, apesar do Brasil estar com uma promoção de 12 meses de gratuidade, de mensalidade, mas a Amazon tem uma mensalidade para o vendedor, os vendedores novos ali têm 12 meses de gratuidade, dependendo da promoção que pegou. E o outro motivo é que, se você não tiver saldo para pagar sua publicidade, é descontado no cartão. Então, fiquem atentos, e quando vier muita gente, chega, Bruno, vem uma cobrança aqui no meu cartão da Amazon, ela está cobrando para eu vender lá. Não, não é isso. É que, possivelmente, você não teve saldo de vendas, gastou mais publicidade do que vendeu, e teve ali uma cobrança. Então, se prepare para ter crédito no seu cartão, caso o seu volume de vendas não esteja grande, porque, se você não tiver, a Amazon vai ali e vai bloquear o Ads, vai pausar o Ads até você resolver isso. Tem categorias também que não são disponíveis para você, como seller, fazer Ads, por exemplo, como categoria de livros. Se eu não me engano também, depois o Vicente pode confirmar para a gente aqui, mas categoria de produtos sex shop, erótico e etc, também tem um desafio para fazer Ads. O produto tem que estar qualificado para a oferta em destaque. Então, o que é isso, gente? O produto tem que estar aqui na nossa linguagem, seller para seller, tem que estar em destaque na Buy Box. Se o produto não estiver ali na Buy Box, entra numa oferta existente que tem 50 pessoas disputando o preço. Enquanto você não entra ali na Buy Box, o seu produto não gasta Ads, não investe em Ads. Então, não precisa ficar pausando e ativando de acordo com o que a Amazon vai trazendo você para o destaque da Buy Box ou não, tá? E ter uma boa qualidade de catálogo. Estagens completas ajudam a aumentar as chances de conversão de venda. Turminha, é impressionante o antes e o depois de sellers que começam a investir em Ads com uma qualidade de oferta ruim e melhora a qualidade de oferta e vem com o investimento depois. A conversão daquelas pessoas muda muito. E se você tiver uma qualidade de oferta boa, significa que menos pessoas precisam visitar para realizar uma compra. E se caso você não saiba, a maior parte dos investimentos em Ads dentro da Amazon é feita por CPC, custo por clique. Ou seja, a pessoa só paga, você só paga, só investe dinheiro quando a pessoa visita o seu anúncio. Clica no seu anúncio, clica no seu produto, na sua listagem. Então, se você está pagando para a pessoa visitar o seu produto, você tem que se certificar que aquele produto esteja bem cadastrado, que o preço esteja compatível, que as imagens estejam boas. Porque nada adianta você pagar para um monte de gente entrar em uma loja ruim, em uma oferta ruim, que não vai converter. E daí a gente pega e começa a analisar. Outra coisa também, gente, que muda bastante aqui na conversão do Ads. Então, quando, por exemplo, Bruno, estou vendendo bastante aqui no Ads, na publicidade, mas do nada, de um dia para o outro, parou de vender. Geralmente, é uma oferta que está começando a rampar, começando a iniciar e recebe uma avaliação ruim. Pode mudar bastante a performance do seu Ads, do custo por investimento do seu toy, ou melhor, do seu Axo, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, é fácil, rápido. Você cria sua campanha em poucos minutos, dependendo do orçamento que você coloca, já começa a rolar no mesmo dia. Você pode usar segmentação automática, como eu falei, se você for muito iniciante, ou se você quiser começar de maneira avançada, você pode usar uma campanha chamada campanha manual de palavras-chave. E o caminho é esse que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês anteriormente. Menu, anúncios, gerenciador de anúncios. E daí você vai clicar nesse primeiro quadrinho, que é Sponsored Products. E aí você vai escolher uma campanha manual e vai conseguir criar. Então, para a gente poder avançar aqui e ir melhorando agora o conteúdo de intermediário para avançado, eu vi que tem dúvidas aqui que o Vicente está deixando para mim. No final daqui, daqui uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, a gente termina o conteúdo e traz todas as dúvidas que ficar para mim de seller para seller. Aí eu ajudo vocês. Combinado? Mas para a gente entrar na mesma página aqui e virar essa chavinha para um conteúdo mais avançado. Gente, um glossário. Primeiro, cliques. O óbvio tem que ser dito. Então, cliques nada mais é de pessoas que visitaram o seu produto. Depois nós temos o outro aqui, que é taxa de cliques, que é lá mais conhecido lá na Amazon como CTR. É a porcentagem de pessoas que visualizaram o seu anúncio e clicaram. Então, apareceu 100. É impressões que a Amazon chama, né? O que é impressões? Seu anúncio sendo imprimido em alguma página da Amazon. Seu anúncio foi mostrado 100 vezes e uma pessoa visitou, você tem um CTR de 1%. Seu anúncio foi mostrado 100 vezes e 10 pessoas visitaram, você tem um CTR de 10%. Depois, tem impressões que nada mais é. São as visual... Quantas vezes é mostrado o seu anúncio? Então, por exemplo, comprei, né? Costumo falar brincando, mas não tem nada a ver. Você não compra a palavra-chave, mas eu adicionei a minha palavra-chave lá dentro do Amazon Ads manual de palavra-chave. Lindóia, que é o nome da marca. Nem sempre que alguém pesquisar a marca Lindóia, vai aparecer o meu, porque tem um nível de relevância que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Que a Amazon escolhe os anúncios aparecem nas primeiras páginas e etc. Mas, se meu anúncio mostrar em qualquer canto da página, vai contar uma impressão. Então, quanto mais as pessoas pesquisarem palavras-chave parecidas com a de vocês, dependendo da configuração que você fez, mais vai mostrando o seu anúncio. E daí, depois das impressões, tem os cliques e você só vai pagar quando a pessoa clicar. Depois, tem o alcance, que é o número total de pessoas que viram o seu anúncio. Muita gente se confunde com isso também e fala, Bruno, mas qual que é a diferença de alcance para impressões? Porque uma mesma pessoa pode ver seu anúncio mais de uma vez, pode pesquisar mais de uma vez, pode pesquisar de maneiras diferentes que encontre seu anúncio mais de uma vez. Então, é normal você ver lá, alcance, 100, impressões, 130. Por que isso? 30 pessoas dessas 100 viram o seu produto mais de uma vez em alguma parte da Amazon através de uma publicidade paga através do X. Depois, tem o CPC, que é o custo por clique que um anúncio recebe, é os centavos ou reais que você coloca ali para determinar quanto você quer pagar por clique. Isso é muito bacana que dentro da Amazon, quando você vai configurar uma campanha, você pode configurar estratégia de lance. Então, você pode falar assim, quero pagar 50 centavos por pessoa que procurar Lindor e visitar o meu anúncio. Só que eu quero usar uma estratégia de lances dinâmicos, aumento e redução em até 100%. Então, você pode falar para a Amazon, eu quero pagar 50 centavos, mas se você puder reduzir ou aumentar esse lance para poder ganhar posicionamento, para poder mostrar meus anúncios mais vezes, pode ficar à vontade. E a Amazon vai trabalhar reduzindo e aumentando o seu lance de acordo com a necessidade para poder trazer mais gente qualificada para o seu produto. Além disso, tem a de somente redução, às vezes você é mais pé no chão, fala assim, Amazon, 50 centavos é meu limite, se você puder pagar menos, ótimo. E também tem o lance fixo que fica mais fixado o lance ali que você, o nome já diz, se põe 50 centavos, você vai gastar ali 50 centavos ou algo muito parecido com isso. Depois do CPC, a gente tem o termo ROAS, que é o total de vendas de anúncio dividido pelo total de gastos com anúncio. ROAS é o inverso de ACOS. O que é isso, gente? Gastei 100 reais com anúncios, vendi mil reais, meu ROAS é 10. Basicamente isso. É quantas vezes você investiu retornou em faturamento. Esse é o ROAS, ok? E depois tem o custo de publicidade de vendas ACOS. Esse é o termo que eu mais uso, que eu mais coloco como referência e o que eu indico vocês que estão me assistindo também, colocar um ACOS como referência. O ACOS, ele é basicamente o inverso do ROAS, como fala aí, né? Então se eu gastei 100 reais e vim de mil, meu ACOS é de 10%. Por que o ACOS, na minha visão, fica mais fácil de controlar e de analisar como uma KPI? porque você já tem noção mais ou menos da sua margem percentual ou espero que tenha. Está em uma imersão, em um webinar aqui de Amazon Ads avançado. É importantíssimo que você já saiba quantos por cento de margem de contribuição tem um produto seu. Então você consegue saber, ah, se eu tenho 20% de margem de contribuição e estou gastando 10% em publicidade, ainda está sobrando 10% desse produto. É lógico que é uma conta de padaria, eu recomendo vocês fazerem algo muito mais avançado, muito mais profissional que isso, mas é só para vocês terem uma ideia. Combinado? Belezinha? E depois tem as vendas atribuídas à publicidade, que é mesmo o óbvio que eu tenho que ter dito, mas é quantas vendas saiu por publicidade. Porque dentro do painel de Ads da Amazon, você só consegue ver ali o faturamento que a publicidade traz. Mas lembrando que você investindo em publicidade, também vai aumentar a relevância do seu produto no orgânico. Então vai aumentar suas vendas também sem publicidade. Bruno, como assim? Tem algum botão que aumenta as vendas do orgânico? Não, gente. Lembra do ciclo que eu trouxe para vocês aqui? Quanto mais visita, mais chance de venda, quanto mais venda, mais avaliações. Quanto mais avaliações, mais relevância para o algoritmo. Quanto mais algoritmo, mais você posiciona no seu produto. Então usar publicidade de maneira inteligente é muito importante para você, para você conseguir alavancar o seu negócio. Beleza? Agora vamos para um conteúdo um pouco mais avançado aqui que vai dar nó na cabeça de algumas pessoas, mas estaremos até o final para tentar te ajudar da melhor maneira possível. Nós vamos trazer quatro tópicos aqui que a Amazon trouxe como sugestão para eu passar para vocês. Primeira função e a classificação das palavras-chave. Gente, vocês precisam entender e aqui tem uma informação privilegiada que é a base de julgamento que a Amazon utiliza para mostrar o seu anúncio. Então o que eu entendo desse slide e quero compartilhar com vocês? Como assim base de julgamento, Bruno? Por quê? Se vocês acreditam que só vocês estão sempre exemplificando aqui a garrafa, estão usando a palavra Lindóia para trazer gente para o seu produto, você está enganado. Muita gente está comprando, disputando essa palavra-chave para trazer pessoas para os anúncios dessas pessoas. Muitos outros sellers estão fazendo isso. então a Amazon tem que fazer uma base de julgamento para ver quem que aparece primeiro dentro dos anúncios. Um ponto muito importante que não está aqui, mas vocês precisam entender, que é o lance a uma grande base de julgamento. Falando de seller para seller, mais uma vez para quem entrou novo, eu estou aqui como Bruno, produtor de conteúdo, seller, influenciador e não como Amazon falando com vocês, mas falando de seller para seller, a gente entende que o formato de publicidade da Amazon é estilo um leilão. então quanto mais você consegue colocar no lance padrão, maiores as chances de você aparecer. Só que você tem que tomar cuidado de não colocar também muito alto no lance padrão, porque senão você não vai ter lucro. Imagina, você vende um produto de R$2,00, paga R$2,00 no clique, não vai fazer sentido. Você tem que tomar esse cuidado quando você for configurar a sua campanha. Mas vamos supor que os lances estejam parecidos, que os lances entre os sellers estejam parecidos. qual é a base de julgamento que a Amazon pode utilizar para mostrar em primeiro lugar o segundo, o terceiro, o quarto, ou segunda página? O primeiro aqui que ela traz é as palavras-chave da listagem. Então, turminha, ter palavras-chave na listagem, no seu título, no seu bullet point, e etc., é de extrema importância para o seu Ads posicionar melhor. Eu, por exemplo, até pouco tempo que eu não tinha essa informação, eu não me importava em certificar que aquelas palavras-chave que estão performando bem estejam no meu título, certificar que aquelas palavras-chave estejam na minha descrição. A partir desse momento, a gente começa a prestar mais atenção nisso. Então, certifiquem-se que o seu produto esteja muito alinhado com a palavra-chave que você está, entre aspas, comprando, ou seja, adicionando lá na sua campanha, que ela esteja também no título. É claro que você não vai fazer um título gigante com todas as suas palavras-chave, mas aquelas que performam bem você tem que adicionar para aumentar a relevância dela para o algoritmo da Amazon, para a Amazon mostrar mais vezes o seu anúncio. Além disso, palavras-chave ocultas e segundo plano e palavras-chave dos anúncios. Quem usa aqui palavras-chave e anúncio? Se vocês não sabem, entrando lá em editar ou na hora de criar um produto, você pode adicionar algumas palavras-chave, não é obrigatório, mas quando você adiciona, você ganha grandes relevâncias lá dentro da Amazon. Se liga nisso, informações privilegiadas para vocês aí para melhorar o resultado em ads em geral. Outra coisa, como encontrar consumidores-alvo com palavras-chave? Vocês, mais uma vez, têm que saber, você que está me escutando aí do outro lado, que o Amazon Ads palavra-chave nem sempre é só para aquelas pessoas que estão buscando a água lindóia, Brasil sem gás. você não precisa atingir só essa pessoa, você pode atingir pessoas que estão buscando produtos parecidos ou que têm interesse de compra parecido ou que são consumidores-alvos do seu produto. Quem que é o consumidor-alvo de uma água na internet? Você pode usar palavras aqui como a Amazon Separa em palavras-chave baseadas no interesse dominante expresso pelo público, em palavras-chave gerais ou palavras-chave de etimologia. Então, nesse caso aqui que a Amazon traz um exemplo de, por exemplo, um mordedor infantil, um mordedor para bebê, você pode usar até a palavra-chave escrito bebê se é o seu público alto. Nossa, Bruno, mas aí vai ficar muito caro. Vai mesmo. Então, se preocupem, tá? Se preocupem, se preocupem para que o Acos, o seu ROI seja positivo, que o seu Acos seja suficiente para bancar as suas campanhas. É claro que existem estratégias, por exemplo, de ranquear um produto de marca própria e etc., você pode investir um pouquinho mais em ads que você sabe que isso vai voltar naquele ciclo ali que eu estou falando de mais visitas, mais vendas, mais avaliações e mais relevância para o seu produto. Mas tem que ser sempre muito pé no chão, porque geralmente se você pega um produto de ticket baixo ali e coloca, por exemplo, a palavra bebê, você vai ter muito clique de pessoas curiosas. Daqui a pouco vocês vão aprender no próximo slide um funil aqui muito bacana para vocês entenderem o que dá mais lucro, o que dá mais pesquisa, aumenta o número de pessoas dentro do seu anúncio. Vicente, tem alguma observação aí para fazer? Posso tocar? Tem alguma dúvida importante que quer que eu responda agora? Está tudo tranquilo? Está tranquilo. São bastantes informações, então está tranquilo, tudo correto. No final, a gente abre o microfone que algumas pessoas levantaram a mão com dúvidas. Então, perfeito, pode ir tocando aí. Fechado, amigo. Muito obrigado. Então, vindo para o próximo slide aqui, esse funil eu quero que vocês olhem com atenção e entendam o que pode ser usado dessa informação para que vocês possam aplicar o ADS de maneira mais profissional e aumentar a abrangência. Muita gente aí vai falar Bruno, estou fazendo um ADS de palavra-chave já, mas não sei mais como escalar, como rampar o meu produto, como escalar a minha operação. Aqui, a Amazon traz alguns exemplos para vocês de palavras-chave gerais para anunciar esse bebedouro de gato aqui, por exemplo, que está no canto da tela superior direito. Quanto mais para cima está dentro desse funil, mais abrange, mais traz público, é o topo do funil. Quanto mais para baixo está essa palavra-chave, mais direto você é com o seu consumidor e mais chances de conversão você tem. Mas, então, geralmente, a minha sugestão é vocês começarem com palavras precisas dos produtos e pode ir subindo esse funil adicionando novas palavras. Então, a palavra-chave da categoria geral. Está vendendo um bebedouro pet? Você pode jogar ali como palavra-chave alimentação pet. Palavra-chave da categoria específica. Você pode jogar um bebedouro pet. Depois, palavra-chave de marcas concorrentes dentro do Ads, gente, da Amazon. Você não pode pôr marcas... Bem, atenção aqui para ficar claro. Você não pode usar marcas de concorrentes de maneira alguma dentro do seu produto, dentro da sua listagem. Mas, como palavra-chave do Ads, da Amazon, até então, é permitido você usar alguma marca do mercado que tem relevância, que a pessoa que interessaria no seu produto estivesse procurando por essa marca para trazer mais gente para o seu listing, para trazer mais visita. Então, fiquem muito atentos a isso. E depois, palavras-chave essenciais da marca, se houver, e para finalizar, o que mais vai converter palavras precisas do seu produto. Palavras precisas. Então, bebedouro interno para gato. Bebedouro para gato em aço e nox. Bebedouro para gato super silencioso. Bruno, eu posso colocar toda essa frase lá? Pode. Pode. Existem tipos que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, tipos de correspondência de palavras-chave de anúncio. Quando você vem para esse Ads mais avançado, na hora que você vai adicionar uma palavra-chave, você pode escolher três tipos de palavras-chave. A correspondência ampla, e olha que bacana o que é a correspondência ampla. As palavras-chave são digitadas em nenhuma ordem específica de produtos e outras palavras podem ser inseridas entre elas. Ou seja, você colocou lá só bebedouro para gatos, tá? Se a pessoa colocou gatos, bebedouro, se a pessoa colocou bebedouro, felino, gato, tersa, se a pessoa colocou mais palavras antes, depois ou no meio, a sua palavra-chave vai ser ativa, o seu produto vai ser mostrado e você tem a chance de ter um clique, ter um gasto e ter uma venda, ok? Depois, quando a gente vai para a correspondência de frase, olha a explicação, as palavras são digitadas em uma ordem específica, incluindo outras palavras antes e depois, formas plurais e erros comuns de ortografia. Falando de bebedouro para gato, se é bebedouro para gatos, se você inseriu essa palavra-chave lá, bebedouro para gatos, se a pessoa escrever bebedouro para gato, o seu anúncio pode ser, a sua palavra-chave pode ser ativada, se ela escreveu é pet, bebedouro para gatos, o seu anúncio pode ser ativado, então, de várias maneiras o seu anúncio pode ser ativado. E, por final, correspondência exata, o termo de pesquisa do usuário deve corresponder exatamente a palavra-chave ou a ordem de palavras, bem como as formas singular e plural. Se você escreveu bebedouro para gato, colocou aqui correspondência exata e alguém foi pesquisar e escreveu bebedouro para gatos, a sua palavra-chave não vai ser ativa se você, não vai ser ativada se você estiver usando só a correspondência exata. Para quem já fez um ads dentro da Amazon, sabe que pode colocar os três tipos para a mesma palavra quando você está adicionando ou escolher apenas um. Isso daqui vai muito com o que você está buscando de pé no chão de investimento. Se você é um seller um pouco mais agressivo que quer um resultado mais rápido e não está se importando tentando para os investimentos feitos em publicidade, as três opções é o melhor dos mundos. Só que você vai trazer muita gente desqualificada para a compra do seu produto. Eu, como seller, não é uma recomendação da Amazon mais uma vez, mas como seller, correspondência de frase, correspondência exata é bacana para vocês começarem. Mais para no chão, só correspondência exata e depois você vai adicionando esses dois aqui para trazer mais abrangência para o seu anúncio, mais pessoas para o seu anúncio. Combinado? Categorização e tipos de correspondência de palavras-chave para diferentes objetivos. Palavras-chave populares para a categoria igual a aumentar a exposição e continuar a acumular termos de pesquisa de alto desempenho com palavras-chave de inserção. O que a Amazon quis dizer aqui para vocês, gente? Que se você tem a correspondência ampla em outras palavras-chave também, em outros termos de pesquisa, pode trazer muito mais gente para o seu anúncio. 982 mais 567, mais 600 pessoas aqui tiveram, visaram o seu anúncio, olharam o seu anúncio, tiveram de impressão. Então, o que a Amazon traz aqui, que geralmente as necessidades dos consumidores são relativamente vagas e tem maior probabilidade de serem influenciadas na etapa de reconhecimento do comprador. Se você quer reconhecimento do seu produto e o seu produto ainda não é reconhecido, a correspondência ampla pode ser ótima para você, porque você vai trazer compradores que estão trazendo, que estão buscando algo parecido com o seu. E outro ponto bacana na otimização também da Amazon, se você tiver paciência, foi uma informação que os próprios gerentes me trouxeram, que o algoritmo da Amazon que precisa se adaptar à sua campanha e tem que deixar ali você usar, ou você tem que investir e usar durante 7 a 15 dias pelo menos para ter os melhores resultados. Para o algoritmo da Amazon se adaptar à sua campanha. Eu, em linguagem de seller, eu costumo falar a gente compra dados, né? Então você tem que comprar dados por 7 a 15 dias ali para você entender quais são as palavras-chave que estão trazendo venda e quais não estão. E dentro da Amazon você pode utilizar tanto o lance por palavra-chave, tanto pausar aquela palavra-chave em específico ou negativar uma palavra-chave. Isso é muito bacana. Então você pode deixar em correspondência ampla e você viu que quem pesquisa bebedouro grande em aço para gatos persa não compra o seu produto. E daí você pode vir negativar só a palavra persa ou só a frase exata que não está trazendo venda para o seu produto. Quanto mais você investe em trazer pessoas, mais você sabe o que está convertendo, o que não está você negativa e vai melhorando o resultado do seu Ads dia a dia. Ok? Aqui atrás também exemplos de categorização para diferentes objetivos. conversões altas para a palavra-chave de cauda longa é igual, barra principais é igual conversões correspondência de frase ou correspondência exata. Aqui ela trouxe um exemplo de você usar correspondência exata trazendo um pouco, uma cauda curta ali, o produto exato, trazendo pouca exposição e quando você usa uma palavra bem parecida mas na cauda longa e correspondência de frase, você pode duplicar, triplicar, quadriplicar o resultado de exposição e impressão do seu produto. E você pode perceber aqui que a taxa de conversão não é tão diferente, tá? De correspondência exata para de frase. É óbvio que quanto mais exato você é, mais qualificado o seu público e você vai vender mais. Mas não significa que vai não vender ser uma correspondência de frase ou a correspondência ampla. Ok? Tranquilo? Tranquilo não tá, né gente? Muita informação? Mas faz parte, eu quero trazer o máximo de informação, o máximo de conteúdo para depois bater um papo aqui com vocês e tirar as dúvidas necessárias. Uma conta de publicidade madura deve usar três tipos de correspondências ao mesmo tempo. Correspondência ampla, correspondência de grupos de palavras ou frase que a gente chama lá dentro da Seller Central ou correspondência exata. Na minha visão, começa aqui pela exata e vai ampliando, né? Até você ser uma conta como chama aqui a Amazon madura, você pode começar em exata, de frase e ampliando para outros termos ou para essas mesmas palavras de maneira mais ampla. Pô Bruno, adicionei aqui correspondência exata, coloquei 50 centavos de clique e não tá gastando. O que eu posso fazer? Ou você pode acompanhar o lance sugerido pela própria Amazon ou você pode também expandindo as suas palavras-chave para a frase e para a ampla. A Amazon te dá multipossibilidades para você poder realmente investir lá dentro. E as pessoas que pensam às vezes, o seller que pensa, ai meu Deus, mas a Amazon só quer que gaste meu dinheiro, a Amazon só quer que você venda. Quanto mais venda você traz, mais você investe em ads, mais você paga comissão. Se fosse só para ganhar o seu dinheiro, ela ficaria gastando, 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 não teria venda e ela só ganharia com a publicidade. Mas não é bem assim que funciona. Ok? Então a gente vai trazer alguns cenários para vocês de palavras-chave aqui. Cenário 1, adicionar tipos de correspondência para expandir as palavras-chave e o tráfego. Então é isso que eu falei para vocês, vocês podem ir ampliando, trazendo mais tipos de correspondência para aumentar o tráfego de pessoas que veem o seu anúncio. Olha para você ver a diferença aqui de um para outro, como você pode expandir, como você pode trazer mais pessoas. Aqui, inclusive, apesar de ter menos exposição, o tipo de correspondência ampla está dando uma taxa de clique muito maior e um acus maior também. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar isso. Ok? Cenário 2, aumento de preço dos canais de anúncios para aumentar a exposição. Muito bacana. Dependendo do tipo de campanha que você configurar aqui dentro da Amazon, você pode aumentar o seu lance, ajustar o seu lance de acordo com o canal de exposição. Então todos sabemos que aparecer nas primeiras posições da parte superior dos resultados de pesquisa é extremamente importante para ter uma conversão maior. E sendo assim, você pode pôr um lance menor e vem aqui e aumenta que o lance solta aparecer nas primeiras pesquisas. Depois, página de produtos. Ah, página de produtos eu não tenho tanto interesse em vender porque eu vi que o meu produto não performa bem lá. Você pode vir e diminuir ou não aumentar tanto. Diminuir eu não tenho certeza, depois o Vicente me confirma que eu não lembro de poder diminuir aqui. É só aumentar mesmo a quantidade de lances se eu não me engano. E os demais resultados de pesquisa, segunda página, segunda parte, parte inferior, também você pode alterar e tudo isso é muito personalizado dentro da Amazon. Defesa de tráfego mais desenvolvimento de marca, turminha. Para quem pensa em desenvolver uma marca, para quem pensa em criar marca própria, para quem já tem uma marca própria, esse tipo de anúncio é excelente para você performar, defender a sua marca e desenvolver e trazer mais tração para a sua marca. Porque você pode usar palavras-chave parecidas com os concorrentes, modelos, palavras-chave com os modelos dos concorrentes, com a sua própria marca. Por que defesa de marca? Imagina que você tem a marca Lindóia, alguém pesquisa lá garrafa de água ou pesquisa Lindóia e daí a Minalba está fazendo o anúncio em primeiro que é a Lindóia e o comprador vai e compra a da Minalba ao invés da Lindóia. Olha que loucura, ele está pesquisando Lindóia só que a Minalba aparece primeiro e ele vai ali e compra a da Minalba. Sendo assim, você está fazendo exposição em outros canais para trazer a pessoa para a compra, para o funil final que é a compra, ela pesquisa o seu produto e compra de outro. Você pode fazer uma defesa de marca usando estratégias aqui dentro, usando a sua própria marca como palavra-chave, seus próprios modelos como palavra-chave ou você pode desenvolver um novo tráfego também, um novo número de pessoas usando a estratégia inversa, que é a da Minalba que eu contei para vocês. Tem alguns maus entendidos, mal entendidos comuns, então tome muito cuidado. Nunca inserir palavras-chave populares na frase que os produtos são novos devido aos seus acusados. Então, por exemplo, você vai vender uma água e insere ali como ampla a palavra, sei lá, garrafa ou a palavra energético. Gente, vai comer muito o seu acus. Então, tome muito cuidado com isso. Tome algumas precauções. Refina a técnica de exceção de palavras-chave. Use uma dica aqui, gente, inteligência artificial para te ajudar a trazer as palavras-chave. A própria Amazon, quando o produto já tem tração lá dentro, traz as palavras-chave sugeridas para você. Então, tome muito cuidado com isso, principalmente no início que o seu acus pode ser muito alto. Depois que a sua conta está mais madura, você já sabe o que está fazendo, fica mais tranquilo isso daí, tá? Outro mal entendido comum também é que a palavra correspondência exata é sempre melhor que a correspondência ampla. Nem sempre, tá, turminha? Nem sempre. Então, aqui a gente consegue ver alguns casos que a correspondência ampla tem um acus menor, uma taxa de clique maior do que uma correspondência exata. Vai de caso para caso, eu recomendo vocês realmente testarem isso daí. E daí, os três, o mal entendido número três, os três tipos de correspondência para anúncios de palavras-chave manuais podem ser usados ao mesmo tempo? Sim, podem ser usados ao mesmo tempo. Aqui, para vocês terem uma ideia, vocês podem usar, por exemplo, a palavra garrafa como exata, como amplo e como defrase que vai ativar várias coisas lá dentro, mas tomem muito cuidado com isso. Perfeito? Turma, daqui a pouco a gente tem um formulário de satisfação, mas antes eu quero ajudar vocês, eu quero também já agradecer a Amazon aqui pela oportunidade, pelo convite, mas eu estou aqui à disposição por mais 15 minutos. Paso, o Vicente tem alguma dúvida específica, Vicentão, me ajuda aí, manda dúvida que a gente vai trazendo e depois a gente vai para que, para ajudar a galera. beleza? Perfeito, só esse último ponto que você comentou, o que a gente recomenda, que você disse, fazer a mesma palavra ampla de frase e exatas, é colocar um lance menor para ampla, depois um lance médio para, de frase, e um lance maior para exata. Boa! Faz sentido? É isso aí. Ótima dica, turminha, então, vocês já conseguem aí ter uma ideia de como usar, se for usar a mesma palavra-chave, vocês conseguem trazer lances diferentes para a exata, lance como prioridade exata, né, Vicente? Que é a que mais traz conversão, a gente tem ciência disso, e depois para ampla e de frase. De frase e ampla, né? Essa é a ordem, né? Exata, de frase e ampla. Aí você cabe isso. Isso, porque na ampla vai trazer um tráfego muito maior, mas nem sempre é qualificado, perfeito? Então, você paga menos, dá um lance menor. Na de frase, vai trazer também um público médio, então, você dá um lance mediano, e na de exata, que é aquele público que já está procurando o seu produto, então, você dá um lance um pouquinho maior. E aí vai controlando os lances para não gastar muito e também não deixar muito pouco. Então, é um trabalho que... Dá trabalho, né? Fazer essa parte de controlar os lances. É, como eu sempre falo para a galera, quem quer máquina de dinheiro que vai dormir ganhando dinheiro sem trabalhar, não existe, né? Então, realmente, dentro da Amazon existe multipossibilidade de publicidade lá dentro, mas você tem que se capacitar sempre, estar em webbinars, estar dentro do nosso treinamento lá, que a gente fala bastante disso, enfim, se capacitar para conseguir ter resultado bacana, porque a otimização nunca acaba. Você sempre tem que estar adicionando novas palavras-chave, reduzindo lances que não estão dando resultado, adicionando palavras-chave negativa, frase negativa, e ir trabalhando em novas palavras-chave, porque se você parar, se você dormir no ponto, o negócio pode, o seu acus pode desandar ali, então sempre você tem que fazer uma revisão bacana. Boa! Vicente, você quer ir trazendo as dúvidas para a gente, ou eu vou lendo aqui no chat, como que você prefere? tem um pessoal que levantou a mão, eu vou abrir o microfone, porque eu acho que o pessoal não chegou a colocar, ou se colocaram ou não, deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui, só um minutinho, eu vou por ordem aqui, pronto, não sei se estão ouvindo, quem é de Itajaí, está com o microfone aberto? Esse pessoal também levanta sem querer. Então, então pronto, aqui vamos para o próximo. Aqui levantei sem querer. Deixa eu ver como é aqui. Espera aí só um minutinho, vamos ver se a gente consegue aqui abrir o microfone. Desição de áudio. Ah, está dando interrogação, ele não... Deixa eu tentar um outro aqui. Opa, tem um participante de São Paulo, pode falar. Oi, será que sou eu, o Marco? Estão ouvindo? Isso, estamos escutando. Acho que a minha dúvida é outra, cara, mas assim, um Panabai Box precisa fazer algo? Desculpa, você pode repetir? Quem está na Baibox? Precisa fazer o anúncio ou não? Sim, a Baibox... Tem gente que falou que sim, tem gente que falou que não, porque se você já está participando da Baibox, você está na rotatividade dos anúncios lá, não é? Sim, eu vou responder, tá, Bruno? A Baibox é um requisito para o Eds rodar. Se você não estiver ganhando a Baibox, ele não vai rodar, tá? O outro requisito, ter estoque, né? E um terceiro, que a gente fala, tem uma página matadora, você está com seu catálogo completo, com as imagens, título, incluir palavras-chave, como o Bruno comentou, os tópicos, a descrição, uma página que converta mais. Com relação a Baibox, o que acontece? Se tem um concorrente seu vendendo o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, vamos seguir o exemplo da água, né? Tem a água Minalva e tem a água Lindóia, né? Se vocês colocar, ele vai estar ganhando a Baibox, por exemplo, da Minalva e você da Lindóia, são exes diferentes, né? Mas na palavra-chave, se você colocar água, os dois vão concorrer, se os dois estiverem colocando a mesma palavra-chave. Não sei se eu fui claro aí nessa explicação. Foi sim, mas quando a gente entra na Baibox de um produto, vou supor, tem 20 vendedores lá no mesmo produto, ganha 5,5 preços, praticamente, uns preços melhores lá, 8 preços melhores estão ali aparecendo na vitrine, né? Então, sim, ela é dinâmica. A Baibox, ela é dinâmica e não é somente o preço mais baixo. Tem uma série de métricas que a Amazon dá como relevantes, como a saúde da conta do vendedor, avaliações negativas, se o vendedor é novo ou se o vendedor tem um histórico maior de avaliações e reviews. Então, se está na FBA, exatamente. Então, a Amazon vai oferecer para o cliente final aquele vendedor que vai propor uma melhor experiência de compra. Então, se eu fizer um anúncio estando na Baibox, é mais interessante para mim? Com certeza. É uma oportunidade que está aí na sua frente, você tem que aproveitar. Complementando aí com a minha visão, quando você pega uma listagem de uma marca de terceiros, como se é Lindóia, etc., você não pode cadastrar de outra maneira. Você tem que cadastrar ali dentro, entrar, participar daquele Baibox já existente. Qual que é a vantagem de trabalhar com produtos de marcas conhecidas e produtos genéricos, por exemplo? A vantagem da marca conhecida é que o produto já tem o volume, já tem uma relevância para a Amazon, já tem um posicionamento e já tem vendas orgânicas. Mas isso não significa que se você não fizer ads, que não precisa fazer ads. Você pode fazer ads para alavancar mais aí das suas vendas. A única coisa é que você tem que tomar sempre cuidado e a dica do Sérgio aqui é com a margem. Quando você tem muito concorrente dentro de uma única Baibox, geralmente sua margem está baixinha. Então, você tem que ir mais pé no chão com a publicidade paga ali para você não gastar toda a sua margem dentro daquele anúncio. Ok? Entendi. Fechado? Isso. Obrigado. Obrigado pela participação. Próximo. E vamos abrir o microfone aqui. Tem São Paulo, São Paulo. Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui. Vamos para o próximo. Esse. Pequenininho. Vamos ver se abre aqui. Acredito que a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas por chat vai ser mais rápido, Vicente. É. Então, vamos ver aqui o chat. É que eu estou com uma linha só no chat. Qualquer coisa, eu vou perguntando aqui também e a gente vai respondendo junto. Vou ajudando aqui pelo chat. Perfeito. Então, aqui tem uma pergunta. O que são aqueles anúncios dos concorrentes dentro do meu Edis na aba termo de busca? Acredito que não seja anúncios de concorrentes e sim os termos de busca que as pessoas estão chegando no seu produto. Se for uma campanha automática, pode estar vindo... Ah, já sei o que é. Na campanha automática, quando você entra em termos de busca, mostra todas as origens do tráfego do seu produto. Então, as palavras-chave que estão chegando até o seu produto ou os produtos do concorrente que está chegando até o seu produto. Aí, dá para você usar... Vicente, me corrija se eu estiver errado, mas dá para você usar esses dados para criar campanhas manuais. Campanha manual não existe só de palavra-chave. Hoje, nós falamos só de palavra-chave, mas existe uma outra campanha também que você pode pegar qualquer produto de dentro da Amazon e mostrar o seu anúncio lá dentro, a sua listagem lá dentro. Então, esses produtos que estão vindo ali são referências se estiver dando um bom resultado para você criar uma campanha manual e indicar aquele produto para o seu produto. Perfeito. Tem uma outra questão falando como saber as melhores palavras-chave. A própria, na minha visão, o Vicente me complementa aí, a própria Amazon já sugere as melhores, na verdade, mas chat do PT, gente, ajuda para caramba também ali vocês terem as palavras-chave. E tem um outro, um outro sistema que a gente usa aqui, porque eu esqueci o nome agora, mas que traz palavras-chave daquele segmento, daquele produto para te ajudar. Eu sempre recomendo, Bruno, complementando o que você disse, ela ir lá na barra de busca da Amazon e colocar o termo, o primeiro termo, e dar um espaço. Ele vai abrir dois termos, duas, três palavras. Então, por exemplo, eu coloquei água. Aqui já abriu para mim água micelar, água sanitária, água termal, água sanitária. Então, o que a gente estava falando, se eu vendo água mineral, não faz sentido eu colocar água sanitária. Então, eu negativo sanitária. E, enfim, e aí tem outras palavras-chave. Se você vende uma garrafa específica de 500 ml e não vende um galão, então você pode colocar esse texto também. Essa palavra, garrafa de 500 ml. Para quem está procurando o galão, não clicar no seu anúncio. Tem todas essas variações. Show de bola. Só está com dúvida da Buybox. Como se proteger da Buybox? Buybox, aceitem ou aceitem. É basicamente isso. Buybox é o estilo de anúncio da Amazon e de outros canais de vendas aqui no Brasil também. Então, vocês precisam usar estratégias de precificação, precisam, quem sabe, se você está cansado da concorrência, criar sua marca própria, correr atrás de marca própria, de ter seu produto próprio, sua água própria, seu suplemento próprio, seu produto importado da China próprio. Isso daí que vocês precisam entender. A partir do momento que vocês resolvem vender produtos de marca, que tenha código RAM, e etc., vocês precisam participar da Buybox. Uma pergunta bacana aqui, como diminuir o ACUS? O meu está gastando em média de 50% desde quando comecei com as campanhas há uns 4 meses. a minha visão é que você precisa otimizar. Então, abaixar lance que não está convertendo, está tendo visita, não está convertendo, abaixa o lance padrão, abaixa o CPC. Usa a estratégia que o Vicente trouxe aqui, ampla, você coloca o CPC menor, custo por clique menor, um lance padrão menor, exata, você põe um pouco maior, vai em termos de pesquisa, vê o que está tendo um resultado muito ruim, muito negativo, coloca como frase negativa, como palavra negativa, você vai fechando esse funil só para ficar entrando naquelas pessoas que realmente vai converter. Então, isso daí é otimização. Eu não sei se o Vicente tem alguma dica de tempo para otimizar, se é dia a dia, semana a semana, mês a mês. O que a gente recomenda por semana, no começo e acompanhando, acompanhando a cada dois, três dias, vai ser conforme o orçamento, mas realmente o que você disse faz sentido com relação ao catálogo, que é a página de destino onde o cliente é direcionado. Muitas vezes você coloca uma palavra de busca, ele chega na página e não está legal, está faltando imagem, está com título ruim, ele acaba saindo e aí você já perdeu o clique. Então, é muito importante, traz mais relevância, ter uma página completa, como a gente já havia falado, e no começo usar os termos que têm mais a ver com o seu produto, não tentar pegar um concorrente e tentar pegar, de repente o meu público que compra óculos, ele pode tentar comprar relógio, então também anunciar relógio. Não, a gente sempre foca no que você está vendendo primeiro e depois vai abrindo. Bacana. Isso faz sentido. Fez, com certeza. quanto tempo ficar com uma campanha automática, tem como mudar ela para manual? Não. A campanha automática, na minha visão, fica para sempre. Você só vai utilizando ela também e vai pegando o que vem dando certo nela e criando campanhas manuais, caso você queira. Então, na campanha automática você consegue ver os insights de produto indicado, de palavra-chave, etc. Você consegue pegar essas palavras-chave que estão dando resultado na automática e criar uma manual. Então, na minha visão, você tem dois caminhos ali para começar o Ads. Ou só começa com a automática e vai criando as manuais depois, ou já vai testando também as de palavra-chave, a automática, o produto indicado, categorias indicadas ali para vocês saberem qual converte mais no seu segmento, no seu produto. Mas não dá para mudar. É isso mesmo, não dá para mudar uma campanha de manual para automática, certo? peraí, pronto, abriu. Perfeito, uma vez que você criou, se você for otimizar a campanha, então, tiver um bom conhecimento avançado de Ads, a gente aconselha, parte para manual, mas vai dar mais trabalho. Claro que na automática vão ter várias recomendações para você ir fazer sugestões, algumas fazem sentido, outras não. O que a gente sempre recomenda, quando vai iniciar o Ads, começa com a automática, que a automática vai trazer bastante informação para vocês no começo, para ver se faz sentido ou não, continuar com a palavra, dividir por categoria, enfim, dar lances para cada categoria diferentes, então, a recomendação começa com a automática e depois que você tiver um conhecimento mais avançado, vai para manual. Boa. Aproveitando você aqui também, Vicente, tem uma aqui, como fazer a alteração barra excluir palavras-chave negativas? Excluir palavras-chave, se uma vez você negativou essa palavra-chave, ela vai ficar lá num banco de dados, é só você ir em cima dela lá e tirar, remover essa palavra negativa, se foi isso que eu entendi, como fazer a alteração. Em muitos elementos, né, dentro da campanha ali, acho que é segmentos que ficam os termos de pesquisa, ou não, é embaixo, é termos de pesquisa e aí vai ter um botãozinho para você adicionar ou negativar, adicionar como palavra-chave ou negativar. Isso. Por ali, você tem a visão dos termos de pesquisa, são os termos que os clientes acharam o seu anúncio e ali vai ter mesmo a opção para você adicionar ou negativar, ou você pode negativar somente um termo, que eu sempre recomendo, por exemplo, buscar o água, eu vendo água mineral, aí acharam o meu anúncio digitando água sanitária. Se eu negativar todo o termo, pode ser que o algoritmo entenda que eu também estou negativando água, então toma cuidado e negativa só sanitária, né, não negativa o termo que você vende. Ótima dica, turminha, atenção nisso daí, se não aparece, para de aparecer água também, aí... Exatamente. ... Tem uma pergunta aqui, qual o percentual saudável de investimento com o EDS em relação ao preço do produto? Isso aqui vai depender de vocês, gente, do método de vocês, do produto de vocês, lá dentro do nosso treinamento a gente tem um percentual certinho que a gente indica, né, porque a gente indica a margem, sabe que tipo de produto vocês vão trabalhar e etc, a gente consegue. Mas, em geral, o seu produto tem que dar lucro, ou tem que ser estratégico, não dar lucro no começo para você posicionar, ter mais relevância. Mas, em maneira geral, aqui, o seu produto tem que dar lucro, dar lucro, ver a sua margem, ver quanto de águia que você pode gastar, quanto de investimento você pode fazer. Exatamente, Bruno. O que eu vejo aqui, a gente não recomenda um valor, uma porcentagem, mas, na média, aí, o que o pessoal investe é 5% para investimento em publicidade. na média, não é uma recomendação, mas, é na média. Quem é proprietário da marca, que consegue ter um benefício maior de fazer aqueles banners no alto, fazer o anúncio individual, tem uma margem melhor e tem mais visibilidade. Então, a gente sempre recomenda para o proprietário da marca, tá, criar a store, fazer o conteúdo a mais, que vai trazer mais relevância e fazer o sponsor de brands e sponsor de products. que vai trazer mais conversão. Aí, Turmino, então, quem tiver marca própria, atenção, que a gente tem mais possibilidades de ads, tá? Tem mais, que é o sponsor display, ali, que são ads mais profundos e mais avançados. Boa, Vicente! Bora! Gente, tá olhando no chat um formulário, responda essa pesquisa, vou colocar aqui na tela também, vamos ver se vai aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai, se a gente faz aí o encerramento, se tiver mais alguma dúvida. De antemão, eu quero finalizar aqui a minha parte, agradecer demais a todos.